Agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde e estamos de volta com Conexão Futura pelo Canal Futura e também pela internet no nosso site. Olha, o Canal Futura promoveu um concurso de fotografia com professores e o objetivo era que cada um estimulasse seus alunos a usar a câmera de seus celulares para retratar o cotidiano das escolas. O concurso foi realizado através da página do Conselho de Educadores, que reúne professores que participaram do Geração Futura. Uma iniciativa aqui do Canal Futura com ênfase na experimentação do audiovisual, na produção de TV e na formação de redes de articulação e comunicação. E hoje vamos conversar com uma das ganhadoras, a Priscila Damasio, professora da Escola Municipal Padre José Anchieta, na Ilha do Governador, aqui do Rio de Janeiro. A fotografia da aluna dela, a Yasmin de Souza, recebeu 5.368 votos. As duas, Yasmin e Priscila, receberam um presente, que é uma câmera fotográfica. Priscila, boa tarde, parabéns em primeiro lugar. Priscila, como é que foi participar desse concurso? Ah, foi muito legal. Os meus alunos já têm o costume de tirar foto. Então, participar de um programa que eles podiam tirar foto do cotidiano deles na escola e ainda ter um prêmio, foi tudo que eles mais queriam. Me conta como é que você desenvolveu esse trabalho. Assim que eu recebi o convite, eu li com a turma e eles quiseram participar e a gente começou a largar o celular na mão deles o tempo inteiro para eles registrarem o que eles quiserem. E aí eles começaram a tirar foto e me enviavam também pelo telefone, direto. Aí a gente botava no telão para eles selecionarem qual era as melhores fotos que a gente ia enviar. Porque a ideia era mandar uma foto que retratasse o cotidiano da escola. Então, só foto sozinha no espelho não estava muito a ver com a escola. Então, eles escolheram, eles fizeram uma pré-seleção e a gente enviou, acho que umas 25 da turma. E a gente, para o concurso, a gente teve três fotos selecionadas. Que bacana, a adesão foi grande então na sua sala. E você tem, você me parece uma professora mais flexível, né? Em relação ao uso dos celulares, smartphones. Como é que é isso na sua aula? Conta um pouquinho por que você é tão flexível em relação a isso, Priscila. O celular, ele hoje é mais do que um aparelho de telefone. Ele serve para pesquisa, ele serve de agenda, ele serve para uma série de coisas. Durante a aula, eu peço para que eles não usem o telefone para ligar. E deixar no silencioso. No recreio, eles podem ouvir música, desde que eles estejam usando com fone. E a gente pode tirar foto na hora do recreio. Quando tiver alguma experiência, eles podem filmar, eles podem gravar, tirar foto, o que eles quiserem, para servir de estudo para eles. Mas durante a sala, só se for para a aula. Trabalha em grupo, tem que fazer alguma pesquisa. Faltou alguma coisa em cima da hora, pode rapidinho ali pesquisar. Mas, normalmente, para conversar, para ligar, não rola. Antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, eu queria mostrar a foto da Yasmin, aqui na página do Futura, da aluna Yasmin de Souza, que é a sua aluna, que foi uma das 25 alunas que enviaram as fotografias. A gente vê que ela está aqui com outro estudante da escola, né? Conta um pouquinho o que essa foto representou para a Yasmin, Priscila. Eles tiraram... Na verdade, a Yasmin foi a que tirou a foto, a fotógrafa, que produziu essa foto. Eles saíram tentando tirar foto de tudo que eles gostavam mais. E esse menino, ele é novo na escola, ele é o queridinho de todo mundo. E aí, todo mundo vive agarrando. E ele é todo apegado, essa menina da foto, principalmente. Aí, eles tiraram a foto, foi super espontânea nessa hora, né? Nessa hora, ele não fez pose, foi beijinho mesmo. E o que você percebeu? Você percebeu que os alunos agora passaram a se interessar mais pela fotografia? Querem estudar um pouco mais essa arte? É, eles querem agora partir para tudo. Eles ficam assim, será que a minha foto vai ser sorteada? Será que não vai? Eu posso trabalhar com isso? Não posso trabalhar com isso? É mais uma possibilidade que eles têm, além do que eles já conheciam. Mas a fotografia, ela passa uma mensagem. Não é só escrevendo, não é só redação. Eles também passam uma mensagem com a foto. Então, eles gostaram bastante, eles analisam várias fotos agora. E tudo, eles ficam vendo, tá vendo a luz que foi usada? Eles estão gostando. E a relação entre os alunos? Juntos, participando de um projeto que, apesar de serem fotos individuais, tem um trabalho coletivo, né? De cooperação. Como é que foi a relação dos alunos nesse processo? Apesar de ser individual, foi coletivo. Porque eles tinham que, um tirava foto, o outro ficava vendo se a posição estava legal, se a luz estava legal ou não. Um usava o celular do outro. Ficavam enviando, pensando qual era a foto, qual era a pose que eles iam fazer. Depois, com as fotos selecionadas, eles se juntaram para ficar votando. Nessa semana, eu também liberei o celular na escola para votar também. E aí, eles, todos eles, era campanha. Porque tinha foto de menino e foto de menino. Então, tinha o grupo dos meninos, o grupo das meninas. Mas eles todos ficaram muito felizes que o resultado foi para a turma. Que disciplina você ensina, Priscila? Todas, porque eu sou das séries iniciais, então dou todas as disciplinas. Quer dizer, e a fotografia já fazia parte da sua metodologia, do seu processo? Já. A gente costuma já tirar muita foto na sala para tudo, para a mural, para o blog. A gente tem um blog na escola e eles costumam participar bastante também do blog. Então, eles já estavam acostumados a participar sempre. Internet, foto, é com eles. Como é que é o seu blog? Conta o blog da turma. Na verdade, antes, quando o blog foi criado, era praticamente só da turma. Agora, ele já é um blog da escola toda. Que legal. Aí, tem, fala sobre tudo que acontece na escola. Agora, você falou que você conversou com eles, ó, não é selfie, né? Aquela foto que a gente tira da gente mesmo. Foi selfie, o que mais teve foi selfie. Pois é. E a foto da Yasmin, que ela tirou dessa outra aluna, com esse menino, né? Que é um aluno muito querido. Quais foram as outras fotos dos seus alunos? Teve foto da fila deles chormando, cantando o hino, na rampa da escola. Tinha foto estudando, tinha foto eles conversando, tinha uma desesperada. Foi uma das que também estava colocada. Era desesperada com o material. Estudando. É. Eles invadiram todas as turmas, refeitório. Eles saíram tirando foto de tudo, com autorização de todos os pais, professores, mas eles tiraram foto de tudo. Que eles já tiram, né? E a escola? Como é que a escola, a direção da escola, recebeu essa iniciativa, acompanhou o concurso? Ah, todo mundo estava torcendo bastante para eles e todo mundo queria fazer parte, saber se a foto que ele tirou ia ser finalista ou não. Todo mundo queria aparecer no blog, todo mundo queria estar lá no concurso, participando, mas só essa turma e a turma, acho que é do quarto ano, também conseguiu enviar foto. As outras turmas não enviaram muitas fotos, não. Priscila, eu vou aproveitar para entregar para você o presente, como você foi uma das vencedoras do concurso. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Espero que você utilize bastante essa câmera com seus alunos para outras atividades na escola. Com certeza. Eu queria mostrar mais uma vez o site do Canal Futura que tem, além da foto da Yasmin, que é a sua aluna, temos as outras fotos finalistas, né? Do concurso aqui do Canal Futura. O endereço, no site do Canal Futura, você tem acesso direto para essa página com as fotos vencedoras. Priscila, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Parabéns. Espero que esse concurso estimule outras atividades como essa na sua sala de aula e na sua escola. Obrigada pela iniciativa do Futura, meus alunos amaram. Que bom. Até a próxima, viu? Até a próxima. E na nossa próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre as pesquisas eleitorais. Olha, pesquisas eleitorais são um retrato de um momento e existe uma série de normas que devem ser respeitadas para a realização e a divulgação dessas pesquisas. E você, como sempre, não pode perder essa discussão. Mande desde já sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21, 35234098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já. Tchau. 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 Obrigado.